Música Alma e coragem Como um bom identidade E tudo aquilo que é céu É na sua cinza E na sua chama De um povo que ama A pátria que nasceu E é só 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 Somos Caça Alma e coragem Como um bom identidade E tudo aquilo que é céu É na sua cinza E na sua chama De um povo que ama A pátria que nasceu O mundo e a lua O sol que se estrange E é só 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 É só E é só E é só Amar, chama e querida Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Com os espadas e os churros que abrem Se você abriu o silêncio Que és o teu peixe De sangue, de cor, de liberta Amar, chama e querida Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Amar, chama e querida Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Amar, chama e querida Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Amar, chama e querida Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Amar, chama e querida E com minha glória brilhada Aqueceu, cumpriu, canteu E com minha glória brilhada Amém. 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 Amém.